A cidade cresce e crescem também os problemas. A estrutura vai ficando pequena para tanta gente. A Goiânia, planejada para 50 mil habitantes, hoje já tem 1 milhão e 300. As consequências estão aí. Faltam vagas nas escolas e creches, vagas nos cais, mas a maior pedra no sapato do goianiense é o transporte. O ônibus só pega muito lotado, demora muito. É por isso que o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos. O nosso é de 2007. O novo começou a ser discutido em 2017. O plano diretor é uma lei que deve melhorar a condição, a vida das pessoas na cidade. Ela deve servir, essa lei deve servir, para que as pessoas tenham mais ônibus, mais escola, mais parques perto da casa delas. O projeto de revisão de vista. A drenagem da cidade para evitar enchentes também foi um dos pontos incluídos. e a mobilidade foi repensada, para permitir que o cidadão se desloque com mais facilidade de casa para o trabalho. Esse plano diretor traz diversas inovações. Então é um aprimoramento, uma adequação, uma melhoria do atual plano que nós já temos, mas com algumas questões que são marcantes para o nosso município. Outro desafio é ocupar os vazios urbanos. O entorno cresce, enquanto sobra espaço em Goiânia. Isso incomoda particularmente o prefeito. Em primeiro lugar, é expandir a área para a ocupação, seja do comércio, seja até de indústria, mas sobretudo de habitação. De forma que vamos em todas as áreas. Goiânia tem que se preocupar com o seu crescimento, com a educação, tem que se preocupar com a saúde, tem que se preocupar com tudo. Para que vire lei, o projeto agora vai passar pela análise dos vereadores. A ideia é que as mudanças pontuais sejam feitas na Câmara Municipal de acordo com aquilo que a sociedade desejar. A ideia da Câmara Municipal é fazer audiências públicas por toda a Goiânia para que a sociedade também saiba de fato aquilo que está sendo mudado na sua região. E dentro dessa vontade da sociedade, ligando as questões técnicas também que precisam ser respeitadas, as mudanças serão feitas na Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto